A música é a chama que te acende, a mente é a trilha da vida que brilha sempre pra frente A música é a chama que ilumina ruas e esquinas, é feito a luz do sol lá em cima A música é a chama que te atrai e o melhor traz aonde você for mais Mais caminhos serão abertos e disso esteja certo Barreiras passageiras para as conquistas verdadeiras O calendário voa pra quem não fica a toa, pessoas na garoa trampam pra uma vida boa Encaram medos, buscam desejos, saem da bolha, tá na chuva é pra se molhar, foi a melhor escolha Pra tirar o sossego de quem só quer no arrego, pra aqueles que não tem medo Assume a responsa do emprego, o soldado ao comandante, o empregado ao presidente Se for daqui em diante, vai ser assim daqui pra frente A música é a chama que te acende, a música é a chama que ilumina A música é a chama que te atrai, a música é a chama que te junta Feito conjunto e faz os homens caminharem todos juntos Não adianta força barra, vale força a barreira pra superar sua marra Para de pensar as neias, volta pra realidade, não deixem confundir um sentimento de verdade Aquele do coração é a razão trabalhando com emoção No topo a partir da construção, a vida é bem mais que um sonho americano Quando acordamos realizamos o que acreditamos Eleva a linha de corte na independência ou morte Quebrando paradigmas são seres humanos fortes Se multiplicam sem perder tempo a cada segundo Correndo feito esporte e holofotes desse mundo A música é a chama que te junta, feito conjunto E manda todos a luta por um segundo Faça um filme na mente, aprende com um erro E vá melhor daqui pra frente, eternamente A música é a chama que te acende A música é a chama que ilumina E me ilumina mais que eu me dou A música é a chama que te atrai E me atrai e me dá pra se contar o mundo A música é a chama que te junta, feito conjunto E faz os homens caminharem Todos juntos, todos juntos, todos juntos A música é a chama que te atrai e me dá pra se contar o mundo A música é a chama que te atrai e me ilumina mais que eu me dou A música é a chama que te atrai e me dá pra se contar o mundo A música é a chama que te atrai e me dá pra se contar o mundo